Colono, se prepara, a gente pegou um tal de rei xamã. Ué, não tava nem vendo onde esses caras agora. Ele me mandou mensagem aqui na Steam, vagabundo. Ele vai try hard-eye, eu acho. Ele falou boa sorte, vocês vão precisar. Se fosse você, Colono, eu botava uma oferenda OP, Colono. Eu não tenho oferenda aqui, eu só tenho no Jake que eu não tenho... Bota a chave, então, bota a chave pra gente levar a chave da... Ah, isso eu posso fazer. Chave, ah, tá, entendi. Bota aí, o cara não falou que ele não precisa disso, bota a chave aí. Leva um mapa pra ver escotilha, leva a oferenda, leva o que vocês quiserem. Não entro consideravelmente a sorte, não, invoca o luar mais claro e o luar mais escurecido. Vou botar o luar mais escurecido. E é isso, é o que deu tempo de colocar, vagabundo. É o que tá tendo. É a minha chave só vai por 5 segundos. A gente tem que tá os 4 juntos. Ok? O buquete da lua crescente eu botei, hein. Faz sentido pra ti que tem que tá todo mundo junto quando eu abrir a ca... Porque ela fica 5 segundos e daí... Tem que fazer... É, eu acho que em 5 segundos não dá pros 4 escaparem não, mano. Não, deve levar 1 segundo e meio pra fugir. Te mando um gif, te mando um gif. Toda, que é 1 atrás do outro. Tum, 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 tum. Então, ótimo. É, porque assim, o problema só é se vai liberar pra entrar depois que 1 já tá no meio da animação. Mudou, mudou esse jogo. Agora você entra na escotilha por qualquer ângulo. Antes não era assim. Mudou o seu jogo. Vamos lá. Tomara que caia um mapa bem ruim pra ele. Já loadou? Você tá jogando? Não. Pra mim não é. Não, por isso que eu tô falando que tomara que caia um mapa ruim, mas não caiu. Fazenda, se ele for... Eu falo vamos lá, parece que você tava indo mesmo. Myers, a gente tá bem. Tá melhor. É o Myers. É o Myers. Ele tá colado comigo, mas eu acho que ele não me viu. Ele não me viu. Ele não me viu. Eu não sei explicar onde ele tá. Mas ele tá perto de mim. Se vocês tão longe, divirtam-se. Ok, ó. Como é que se... Dibro Myers. Nesse milharal você corre e meio que se abaixa e ele não te enxerga. Tá. Ele pode ver... Ele tem... Pode ter o porco que vê através das... Das paradas, não? Hum... Pode. Pode ter, pode ter. Esse é de honra. Mas ele tem que tá bem perto de você. Ele ainda tá por perto de mim. Ele tá no milharal. Ele tá no milharal, milharal. Ele não me viu. Ele veio checar esse gerador aqui. Eu já tô pra terminar o gerador já. Ele não tá usando nada de ver pelas pareias, senão ele teria visto. Só 7, teria havido eu. Ele teria me visto. Histo eu e tu, é. Eu tô fazendo gerador. Ah, a propósito. Eu sou a... Me achou, me achou. Bom, raio, é sub-quí. O gerador 80%, hein. Na frente de um portão. Tá comigo no meio do milharal, aqui, perto da escavadeira. Tô vendo vocês. Eu tô fazendo gerador na tua direita. Mano, é impossível. Eu juro que é lag. Eu juro que eu aperto no tempo certo. Passam dois geradores, gente. Por favor. Eu tô tentando, mas eu fico errando nessa buceta. Olha, ele tá em cima da escavadeira, stalkeando. Está indo pra longe de mim, agora é o... Ele tá exatamente em cima de mim. Ele tá um ainda, mano. Um ele é muito perigoso. Ah, acho que tá seguro pra eu sair. Vou estourar um gerador agora, hein. Tentar voltar pro gerador que eu tava. Eu acabei de quebrar aqui, velho. Eu vou... Pro milharal, onde o Jeff começou aquele gerador. Tem uma caixinha de sirri lá, dentro do base, mano. Deixei lá. Fazer um gerador do base, mano. Foda com esse gerador do base. Se ele chegar aqui, eu tomo muito no meu cu, mano. Ó, terminei mais um. Agora, começa a procurar escotilha. Ó, ele tá comigo. Ele tá comigo. Bragancho agora. Ele tá contigo mesmo? Tá. Virou comigo. Onde é o pulo? O base é na casa grande. Não venha para a casa grande. Ele tá na pedra. Tá em cima de um bagulho ali. Beleza, sou 7. Ah, porra. Eu vou adivinhar, né? Ué, tu tem vida mais do que ele. Se bem que dois juntos perto dele é horrível. Dibrei muito de brado. Dibrei muito de brado. Tá no 1 ainda, cara. Ele não tá stalkeando, véi. Ai que pariu. Ele tá com algum é de um dos. Nossa, ele tava... Nossa, agora ele me debrou. Pior que esse gancho tá tipo 80% quebrado. Não terminei porque... Ele chegou. Ele tá indo em outro, né? Ele tá indo em outro. Ah, tem um aqui na frente aqui, ó. Bom, vou terminar o penúltimo. Alguém tá fazendo? Não, não tenho. Eu tô indo no Sol 7. Tô lacando, tô lacando muito. Tá indo na sua direção. Tá indo na sua direção. Quem tá agachado aí, eu acho que é o colono. Não, eu tô correndo na sua direção. Sou eu, sou eu, sou eu. É você, ele tá por aí perto. Ele tá na escavadeira. Ele tá na escavadeira. Pode vir me salvar. Aí, tá vindo pra mim. Tá vindo muito pra mim. Vai salvar, vai salvar. Tô indo, tô indo. Eu já vi ele. Tá vindo na minha direção. Achei um... Achei um gerador pra fazer. Tá bem longe. Ele tá aqui, ele tá aqui. Cadê a M-Hilla? Tá comigo. Ele tá lentíssimo. Um fode ele pra caralho, mano. Eu tô correndo. Ih, tu tá no gerador aí. Eu trouxe pra ti, cara. Vaza no gerador. O que ele tá fazendo? Não foi por mal. Eu não sabia que tu tava aqui. Jeff. Eu? Não sou eu não. Ué, então não é ninguém. Ai, droga. Estourei o gerador. Oi? Ah, era a gente. Estourei o gerador. Eu não sei se ele tá aqui, mano. Pode estar atrás de mim. Ou não. Tava não, mas agora ele vem. Olha, ele tá aqui comigo no gerador. Vai fazer o gerador e você, Jeff. Eu tô fazendo, cara. Tô em 40%. Tá ok, tá ok. Ele tá aqui com o seu set. Onde é que você tá, seu set? Eu vou te ajudar. Eu tô no milharal. Perda de cavadeiro. Tá, é o milharal mesmo que você tem que fazer. Eu vou mexer no teu gerador. Vai te quebrar esse gancho. Vai quebrar gancho, racha. Ah, me bateu. Eu tô metendo o gerador aqui. Vê se ele cai no bait. Ai, droga. Estourei o gerador. Gancho. Nossa, estourei o gancho 300 vezes. Não vai dar tempo. Ele pulou aqui. Fica na frente, Colô. Você tem que tomar uma porrada, senão eu não quebro o gancho. Você viu que ele pulou aqui? Na minha frente. Na minha frente. Você escutou, Colô? Vim ficar na minha frente, Colô. Você tem que tomar uma porrada. Tomei. Eu abri uma das portas. Quebra! Não tá quebrando. Nossa, ele me lavou. Agora ele acertou. Eu abri uma das portas. Eu vou me rilar. Eu tô indo pro milharal. Vaza daí, vaza daí que ele tá comigo. Quebrou o gancho, Nath. Vou voltar pra relar o seu 7. Ele tá tentando me achar. Ele veio atrás de mim. Ele veio atrás de mim. A gente achou? Quando ele te pegar no colo, vai ser muito fácil de você pular. Porque você tava fazendo o Igor, né? É, o gancho tá quebrado. Ele vai tentar ir pro outro gancho e não deve chegar. Eu quebrei três ganchos aqui. Eu tô terminando de me rilar e tô indo pra ti. 7, você tinha que correr pra mim. Pra porta. Lembra onde era? De ver as pessoas machucadas? Tô. Você não me viu me rilando? Calma aí que eu acho que ele me perdeu. Escapou das costas? Eu tô num portão, velho. Tô abrindo. 7, no feno, 7. No feno. Na parada de feno. No trator. Eu tô vendo ele. Ele tá me procurando. Ele tá me escutando. Mas eu tô dibrando ele. Eu tô lagando. Eu vi ele. Eu acho que eu vou no bait. Mano, quando você tava falando que ele tava no feno, ele tava me beijando na boca, praticamente. Não, no feno era eu. É eu esperando você. Não, ele tava beijando na boca do monstro, mano. Aqui, que que é o Hach? Comigo! Você tá precisando rilar ou você já rilou, né? Ele tá stalkeando. Ele tá stalkeando. Jeff, num prédio grande. Aqui eu acho que é basement. Ele tá 2 agora. Não, cara. Eu tô no prédio grande. Eu vou rilando. É melhor você vir até mim. Não, cara. Eu tô com a porta aberta, porra. Vim pro... Aqui eu tô com a porta aberta. Vamos, 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 vamos. Ele tá tentando pegar 3. Ele tá tentando pegar 3. Eu tô no celeiro, mano. É isso. Eu tô aqui, Jeff. Eu vou embora. Abraço. Corre, cara. Pra porta do celeiro. Vaza, seu sete. Sai por trás do celeiro. Sai atrás do celeiro, velho. Cadê ele? Achei, achei, achei. Tá na porta que eu abri. Fui embora, hein. Vazei, vazei, vazei. Já vazei, já vazei. Cadê você, seu sete? Vem. Me rila aí, me rila aí, me rila aí. Dá tempo, dá tempo que a gente escuta ele no 2. Ih, eu tenho gatinho. Ele tava lá na outra porta, velho. Ele veio chegando e eu vejo. Não veio, vambora. Ah, nem precisou da chave. Não precisou, mano. Mas não foi fácil, não. Jogou GG pra ele. Tive uma sorte. Eu só não entendi que ele tentou. Ele não tentou subir de nível, praticamente, velho. Não, mas ele não tentou subir de nível. Ele não stalkeou, exatamente. Ele quis trabalhar no nível 1. Trabalhar no nível 1 é difícil. Eu ia campear no colono. Eu ia campear no colono. Agora eu até fiquei triste que ele não pegou o colono.